O vídeo de hoje não é exatamente sobre moda, é mais sobre compras, mas em global moda também, já que se trata do meu guarda-roupa. Eu vou mostrar pra vocês as peças que eu estou vendendo no meu bazar. E aí, de quebra eu já explico como combinar uma e outra, quem sabe vocês se animam, né? Antes de mais nada, eu gostaria de falar que assim, fazer bazar é complicado, porque você é obrigada a desapegar de algumas coisas. Eu já fiz bazar várias vezes, eu posso dizer que é complicado. Você se sente, parece que dando uma parte de você, porque querendo ou não, são roupas que fizeram parte da sua vida em algum momento, né? Algumas delas eu estou vendendo sem mesmo ter usado, já aconteceu, e provavelmente vai acontecer, embora eu me policie pra ser uma pessoa menos consumista, ou pelo menos uma consumista mais consciente, né? Sem comprar por impulso, porque não é bom nem pro bolso, nem, enfim, pra moda do modo geral, né? Então eu vou mostrar aqui um pouco das peças que eu estou vendendo pra vocês darem uma olhada melhor, já que as fotos no blog não ficaram lá essas coisas, né? Então, primeiramente, eu estou usando uma blusa, que é da coleção, digamos assim. Nossa, na hora que eu vesti ela, eu olhei e falei, ai, não vou vender, não vou vender. Sabe, assim, você se veste com a roupa desse olho e fala, ai, será que eu vou vender mesmo? Essa é uma que eu sinto, se ninguém comprar, vai voltar pro meu guarda-roupa. Então, vou levantar um pouquinho pra vocês verem. Ela é meio soltinha na cintura, ó, tá vendo? Fica bem legal pra usar com legging, com shortinho. Uma vez eu usei ela com short de cintura alta, assim, bem presinho aqui, e deixei o primeiro babadinho solto. É legal pra disfarçar gordurinha, de repente você tá, sei lá, num dia de TPM, tá com aquela barriguinha inchada. É uma opção muito legal pra disfarçar. Pra quem tem braço fino, assim, meio que nem eu, é legal que favorece, porque ela não é tão cavada, ó. E, enfim, ela dá um caimento bem legal. Vamos falar de blusa primeiro, né? Eu tenho essa aqui, que eu mostrei também. Ela é larguinha, mas assim, não é ampla, sabe? Não é evazê, é um corte reto. Larguinha, porém reta. Ela tem renda, como vocês podem ver. O acabamentozinho dela em renda é bem legal. A manguinha dela é uma graça. Pela manguinha dela ser assim, de babadinho, as que tem o ombro mais largo e o braço mais cheinho, vão gostar, porque ela disfarça. Tem muita roupa aqui, eu não sei se vai dar tempo de eu mostrar todas, mas eu vou mostrar algumas. As que eu achei que não ficaram muito bem na foto. Tem essa camisa preta, que é básica, transparente, maravilhosa. Na verdade, acho que eu não vou vender mais não, gente. Esquece. Brincadeira. Então, ela é transparente, como vocês podem ver. Ela é um tecido que imita um musseline. Ela tem taxinhas no ombro. Ó, tá vendo? Também tem um caimento bem legal. Ela é meio pequena, então assim, se vocês tiverem interesse, tem que ser miudinha assim, que nem eu, ter o meu tamanho, mais ou menos, a largura do meu ombro. Essa aqui, tamanho 38, mas é um 38 pequeno, então... Essa camisa de onça também, que é uma graça, que é da M. Não sei se vocês conhecem essa loja, mas eu adoro essa loja, porque tem coisas legais. Geralmente ela anda meio carinha, mas dá ainda pra garimpar alguma coisa acessível. E ela é de oncinha. A oncinha dela é bem em padronagem pequena, ó. É discreto, sabe? Não é aquela roupa que você olha e fala nossa, carnavalesca. É uma oncinha discreta. E o tecido dela, ele tem um... meio que uma alfaiataria, sabe? Com algodão. Então ele é durinho. Não é aquela camisa molenga. Dá pra você usar como jaqueta abertinha. Ela tem essa golinha japonesa. Golinha japonesa é aquela gola que não tem a dobra. Como essa daqui mesmo, retinha. Ela acaba reta mesmo. Você a botou, ela fica assim, ó. Presinha aqui no pescoço, sabe? É uma graça. Ah, eu tenho a jaqueta vermelha. Que eu mostrei na foto mais corrível, aquela foto, né? Então aqui eu vou mostrar melhor. Ó, é um vermelho bem cheguei. Eu acho linda. Depois dessa eu tenho uma vinha. Só que a vinha eu vou deixar, porque eu ainda quero. Não consegui me desapegar. Ela tem o corte retinho. Ela tem essa sombrerinha legal aqui. Ó. E ela fica perfeito, sabe? Bem retinha mesmo. Bem legal pro inverno. É um couro sintético. Então assim, tem que tomar um certo cuidado pra lavar e tal. Porque dependendo do produto que você usar, pode ressecar e dar aquela quebrada, sabe? É... O tamanho dela é P. É da Renner, essa jaqueta. Ela tá em bom estado. Ela é semi nova também, porque eu usei poucas vezes. A saia nude que fez sucesso, que várias pessoas especularam, perguntaram. Acabou que ninguém ainda veio de fato experimentar aqui. Ela é um tamanho P grande, acreditem. Ela fica larga em mim. Ó, vou mostrar direito agora, porque na foto também não ficou grande coisa. Ela é skater. Tá vendo que ela tem um babadinho. É ótima pra disfarçar quadril. Lembra do meu vídeo que eu falei sobre quadrista? Então, esse modelo de saia é legal pra disfarçar. É um tom neutro pra caramba, né? Então vai combinar com tudo que você quiser usar, qualquer cor. E o couro dela também é fake. Então, é uma questão daquele cuidado que eu falei em relação à jaqueta. Mas é uma graça. Nossa, quando não serviu mais ninguém, eu fiquei muito chateada. E aí é muito ruim, porque encosta no armário e fica lá pra sempre. Aí vai escolher outra roupa, bate naquela peça de novo. Aí, de repente, só ele fala, aí vou desapegar. Eu não tô usando há muito tempo. De repente, outra pessoa que queira, né, vai usar mais e tal. Aí eu tenho esse coletinho cropped, que eu já mostrei. Que até ficou bom na foto, mas eu vou mostrar de novo, que também fez sucesso. Que é da Ecos. Ele é uma graça também. Ele é bem cropped, mas ele fica, acho que da altura do bingo mesmo, assim. Ele é M ou P, peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele é 38, cadê a numeração? Mas assim, ele é pequeno, né? Não é super apertado. Em mim fica, digamos, confortável, né? E aí você pode usar ele fechado, porque ele tem o zíper. Tá vendo o zíper dele aqui, ó? Dá pra usar fechado e dá pra usar abertinho. Ele tem manguinha, não é cavadão. A manguinha dele vem mais ou menos aqui. Então ele também é bem bonitinho e bem neutro. Porque o jeans de lavagem azul funciona mais ou menos como preto, né? Temos essa jaqueta aqui. Que também é maravilhosa. Mas enfim, fica enorme em mim. Eu não sei onde estava com a cabeça quando eu comprei. Ela é meio camelo a cor dela. Não sei se na luz dá pra ver exatamente a cor. Mas é esse marrom meio chocolate aqui, ó. Ela tem a gola reta, não tem dobra, a gola dela. Mas ela fica bem legal. Pra usar fechada ou aberta, ela é grande. Essa daqui é grande, eu aconselho. Até quem usa 40 pode vir experimentar, porque é um 38 grande. E é da coleção Gisele Bündchen pra C&A. A qualidade dela é bem legal, dessa jaqueta. Que se não vender, vai de volta pro meu armário. E eu prometo pra mim mesma que eu vou usar. Vou me forçar a usar, mesmo ficando grande. Vou dar um jeito. E eu tenho uma que se saia. Que é daquela estampa de piton. Estampa de cobra, né? Que eu mostrei também. Ela é uma cor muito linda. Esse azul petróleo é lindo. Tá vendo que é uma cobra bem discreta, né? É um tom bem legal. Que também é versátil. Dá pra fazer uns mix de cores legais aqui. Você vai com cinza, fica legal. Ó, tô usando por aqui em cima pra vocês verem. Fica legal com preto, com branco. Usa o tom de verde, né? De azul, do tom mais ou menos da saia. Com aquele verde militar fica legal. Que é uma cor que tá bem alta. E ela é uma saia que também não é ampla. Ela é meio justa, entendeu? Ela marca na cintura. Você pode pôr com cinto também, né? Que fica legal. E ela fica justa ao corpo. Assim, não agarrada. Mas ela fica também acompanhando a linha do corpo, sabe? Então, assim, vale a pena vir dar uma olhada. Porque às vezes você vê... Mesmo pela câmera, assim, dá pra tomar uma ideia um pouquinho melhor. Mas não é a mesma coisa do que vir experimentar, né? E por último, mas não menos importante. Tem outras peças, mas eu, enfim, escolhi só algumas. A saia da Shoulder. Que também eu acho linda, só que tá grande em mim. Tá muito larga. Eu até experimentei agora, antes de começar o vídeo. E não tem jeito, sério. Não tô o que fazer. É uma tristeza, porque é uma saia linda. Eu comprei com uma época que eu tava um pouco mais cheinha. Só que eu voltei ao meu peso normal e isso já era a saia, né? Então, ó. Tá aqui, tá vendo que ela tem uma textura meio interessante, meio com brilho, assim? É um cinza chumbo, né? Não chega a ser preta. É tamanho 38. Mas quem veste até G, quem veste G ou até G, pode vir experimentar. Porque ela fica bem larguinha. Você pode usar tanto na altura do quadril, né? Cintura mais baixa, quanto cintura alta. Então varia muito. Depende do que você quer. Então venha experimentar. Essas foram só algumas peças, tem outras. Eu vou deixar o link na descrição da matéria que eu fiz ontem sobre as peças que eu tô vendendo. Porque aí tem as outras lá, as fotos das outras que ficaram melhorzinhas, dá pra ter uma ideia. Assim eu não fico fazendo um vídeo de mil anos aqui, né? Quem tiver interesse pode falar comigo por inbox através do Facebook ou me mandar e-mail. E aí a gente marca e vocês vêm até minha casa pra experimentar e tal. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. E continuem me mandando ideias de vídeos teóricos e de moda que a gente se vê na semana que vem. E aliás, semana que vem tem São Paulo Fashion Week, hein? Fiquem ligadas porque vai ter matéria bem legal. Beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau.